Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje mostrando que foi aprovada em primeira votação o novo Código Tributário de Goiânia, isso na Câmara aqui da capital. Para começar a valer no ano que vem, o projeto tem que ser sancionado pelo prefeito de Goiânia até o dia 30 deste mês. Veja na reportagem da Camila Teixeira e do Josimar Moreira. A reforma do Código Tributário Municipal foi aprovada em primeira votação em sessão extraordinária. Votaram contra os vereadores Mauro Rubens, Santana Gomes e Pedro Azulim. E dois se apesteiram de votar, Ava Santiago e Anderson Salles Bocão. Na proposta apresentada pela Prefeitura de Goiânia em caráter de urgência, o IPTU passaria a ser cobrado por valor venal dos imóveis e não mais por zonas fiscais. Pela conta do passo municipal, o IPTU terá uma redução de até 45% para a população. O vice-líder do governo, vereador Anselmo Pereira, defende o projeto. Vai trazer uma série de incentivos fiscais para a nossa cidade. Vai fazer uma relação perfeita com o plano diretor, fazendo com que a cidade volte a ser uma cidade que tenha uma atenção voltada para o setor produtivo. É lógico que não é um código perfeito e acabado. E o código não é imutável. À medida que você aprova ele e traz as conquistas, imediatamente você pode fazer as mudanças necessárias daquilo que você entender que está trazendo prejuízo para a sociedade. A oposição reclama da falta de números no projeto, como o vereador Mauro Rubem. Esse projeto não cumpre a Constituição. O artigo 150 da Constituição, ele determina que para você fazer as mudanças de impostos é preciso estar instruído e a população saber quanto é. E a base de cálculo, quanto vai ser o imposto, isso está sendo obtido. Pelo IPTU Social, imóveis com valor venal de até 100 mil reais podem deixar de pagar o IPTU com um novo código. Com isso, 28 mil imóveis na capital ficariam livres da cobrança de forma automática e permanente. Pela lei atual, que tem quase 50 anos, a isenção é só para imóveis que valem até 60 mil reais. Depois de aprovado, em primeira votação, o projeto de lei vai para apreciação da comissão mista da casa e deve voltar ao plenário para a segunda e definitiva votação. Para as novas regras valerem a partir do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado até o dia 29 de setembro na Câmara dos Vereadores. Hoje, a cobrança que está sendo proposta, ela é através do valor venal, ou seja, quanto maior o valor venal, quanto mais caro for o seu imóvel, mais alta será a alíquota que vai incidir sobre ele. Quanto menor for, quanto mais barato, menor será a alíquota. Isso cria um ambiente mais justo, né? As pessoas que têm imóveis mais baratos, ou seja, as pessoas que têm uma capacidade contributiva menor, elas, teoricamente, pagarão menos, né? E aquelas que têm capacidade contributiva maior, elas pagaram mais.